Continuando a parte 3, porque alguém nos interrompeu, que vocês nem sabem, né? Continuando. A gente tá aqui na minha casa, na nossa cozinha, né? Estamos aqui na cozinha do meu neto, né? Polvo do Kawai. Polvo do Kawai, estou aqui para dizer para vocês que não desista. Não desista. Não desista dos seus projetos, não desista de fazer vídeo aí para postar no YouTube, no Kawai. Vamos em frente. Fica um pouquinho afastada assim, porque a câmera pega a gente. Vamos lutar, né? Vamos lutar. Isso. Fica assim, retinha aqui, para o solo pegar. Deixa eu fechar um pouquinho a porta. É bom. É bom. Jesus é bom, né? Então é assim, meu filho. Estou aqui. Estou com o braço machucado, né? Estou com o tendão do braço machucado. Mas estou aqui. E para dizer que Jesus é bom, né? Estou na luta, né? Estou... Estou de atestado, né? Estou mais do serviço. É. Mas estou aqui. Estou aqui. Pelo menos a gente está vivo, né? É. E o meu neto falou tudo. Pelo menos nós estamos vivos. E sair apenas um machucãozinho vai passar. Normal. É normal. Quando chega a idade, gente, já era. Isso é normal, né? Chega a idade. É. Isso é normal. Não tem mais volta. Não tem. Só Deus sabe se tem volta. Aí Jesus é bom. Maravilhoso, né? E eu estou aqui no meu neto. Eu não vou essa casa. Então, gente, continuando. Olha, o povo do Cauã, eu estou pensando em uma coisa aqui que eu vou falar para vocês aqui. Depois responde. Vamos ver. Depois, aí, gente, pelo foco que eu queria dizer, gente. Deixa eu ver que ela quer alguma coisa. Dá uma pausa aí. Deixa eu ver que ela... Pera aí, gente. A parte 4 chega. Pera aí, gente.